Nós podemos também misturar operações lógicas com operações relacionais. Então, nós podemos dizer que x vai ser igual à comparação de 3 com 3. Qual será o valor de x? Bom, uma vez que 3 é realmente igual a 3, então o resultado dessa operação relacional aqui é verdade. Então, porque 3 é realmente igual a 3. Então, x é verdade. Se eu fizer essa comparação aqui, y igual a 3 com igual a 3, então o valor de y seria falso, porque essa expressão aqui é falsa. O 3 não é diferente de 3. Então, nós podemos combinar, conforme vocês viram lá nos slides, nós podemos condenar operadores lógicos e relacionais. nós podemos dizer, por exemplo, que e vai ser igual a a ou 3 maior que 2. Então, qual seria o valor de e? Seria verdade. Se um dos dois for verdade, no caso, o a não é verdade, mas o 3 maior que o 2 é verdade. Então, você pode combinar expressões lógicas com expressões relacionais, conforme vocês viram lá nos nossos slides. Vamos ver aqui. Uma das expressões lógicas. Nos operadores usamos simplesmente a tabela de verdade. Então, vocês podem agora fazer os exercícios que nós propomos que vocês fizessem. Vocês têm aqui o primeiro exercício com operadores aritméticos testando a precedência. Você vê aqui a ordem de precedência. Teste a ordem de precedência. Digitem isso aqui no Python e verifiquem quais são os resultados que eles dão. Vocês têm aqui um outro, uma continuação dessa feita usando variáveis dentro das expressões. Não precisamos usar só valores, inteirais. Agora, você tem, usando variáveis nas expressões, descubra qual é o valor de x e qual é o valor de y, utilizando o Python. Depois, utilize expressões lógicas misturadas com expressões relacionais. Descubra quais são, por exemplo, o valor final das variáveis x, y, z e w. Aqui nesse caso. Lembrando que a regra é essa aí, a tabela de verdade. E esses aqui são os operadores relacionais. Você pode usar esse aqui para tente descobrir quais são os resultados das variáveis que estão aqui. Bom, e assim nós terminamos a nossa primeira aula. Pratiquem, usem bastante o Python. Leia os manuais, leia o tutorial do Python, que é muito simples. O tutorial que está lá no site do Python Brasil. Existe um site do Python no Brasil. Você pode encontrar o link para ele no site original do Python. E prepara-se para...